Salve, salve, rapaziada! Tamo aqui começando esse vídeo direto da rua Dá um salve aí, Brendão Salve, tamo junto É nóis Seguinte, rapaziada, tamo aqui no centro de Londrina hoje Iamos comprar uma peça aqui, ó Que eu não posso falar o que é ainda Porque esse vídeo não saiu Logo, logo eu vou estar mostrando pra vocês Mas é uma peça velha, mano É peça de um carro velho Então você já imagina o que deve ter acontecido já, né? Contei pra uma galera aí Eu contei pro Brendo Fala aí, Brendo Doideira ou não foi? Doidão Mano, pra você ter uma ideia Vai estar rodando aqui inteiro Pra nós achar esse negócio que ele comprou agora E ele teve muita sorte De achar De encontrar num lugar Que, mano, era raro, tá ligado? Era raro Tava escondido Tipo, era a última opção mesmo E foi lá Se tivesse, tivesse Se não tivesse Tinha que ir embora sempre Pra conseguir marchar Agora tá tudo zero E é o seguinte Hoje na Itaduque, ó Vou mostrar pra vocês Pra vocês ficarem em choque Ai, rapaziada Na Itaduque hoje X1, pai Ô, Breno, põe aí Morou Coloca aí no chão aí Mas não mostra o que quer não, hein? Nem fala Rapaziada, na Itaduque nada mais, nada menos Do que hoje, mano De X1 Vou pegar a chave aqui Ó, papaizinho Esquece, né? Ele tá enjoado Joga aqui Mano, ele tá de X1 Hoje, suspensão a ar Monstra Que o baguinho é nervoso, mano Tu gosta demais de andar com esse carro, hein, Brendão? Quem não? Falar pra você, hein? É uma boa escolha, hein? E ele tá vendendo Você tá ligado que ele tá vendendo, né, Brendo? Pai, né? Ele tá enjoado agora Ele tá de X1 Esquece Esquece Você tá ligado que ele tá vendendo, né? Ele tá vendendo, hein? Será a futura X1, hein? Por que você não vê? Pra comprar a X1, Zona? Será um dia Imagina o pai andando de X1, galera Sendo Fala pra você, esse carro é zero, mano Não é o seu interna dele pra galera ver Como é que é? Caramelado Não é porque é meu, não Mas é esse carro do Thiago Eita, pega Quebrei, quebrei, quebrei Não consegui pegar, Breno Nossa, sim Cadê ele? Aqui, ó Aqui no canto Peguei Pegou? Aí Esse aqui eu controlo E ainda suspensão a ar, rapaziada Suspensão a ar Ah, moleque Foguinho de lado, ó Interna toda caramelo Volantão Tem difusor, não é o meu? O difusor? Tem difusor Não faz barulho, galera Sexta-feira é um Sexto Acabar com tudo, hein? Não sei se dá pra vocês escutarem Vou baixar o vídeo aqui Pra vocês escutarem Vamos ver Esperar os carros saírem Vai dar um pisão aqui Pra vocês escutarem Pra vocês escutarem De qual é que é Vamos lá Agora, galera Sente o ronco Da X1 N46 2012 Solcando, galera Nossa, velho Parece que virou ruim Esse lugar Tem um cone ali na frente Você viu, viado? Uh Ah, paga Acabando tudo, velho Ave Maria X1, pai Tem nome, hein? O valor é bonito, galera É, né? O valor é grosso, até Não, o valor é grosso É 1.8, né? Ué, eu acho que é 2.0 Esse aqui, não é? Não, 1.8 1.8? É Essa eu não sabia 1.8, não sei se ela é turbo Ou não Eu acho que ela não é turbo Não, porque as turbo Tem corboleta Sim Mas já tá, vixe Ah, não, mãe Esse carro aqui Fala pra você, pra mim Esse carro aqui é pra andar assim, ó Deixa eu ver Ah, não Outra cara Esse carro é pra andar assim, viado Pra quem Gosta mesmo Gostozinho Nossa Olha isso Olha isso Que diferença Não faz barulho Não É na vera, galera Olha esse painel, meu irmão Ave Maria E é o seguinte, Breno Hoje você tá aqui comigo A gente vai pro rolêzão Hoje Fazer esse corre pra você, irmão Mas já vem, né? Tá começando esse vídeo tarde Já faz tempo Fala aí, Breno Mano, faz tempo que ele tá correndo na rodagem Mano, faz tempo que ele tá correndo na rodagem Tá tudo Tá nossa responsa Os caras falaram, mano Vamos fazer o seguinte, Breno Vamos parar ali no mercado Sim Comprar aquele energético que você falou tanto ali, mano Nossa, pai, vai mesmo? Vou Caralho, velho Por isso que eu gosto de ser Você tá quase dormindo, velho Eu tô, galera Mano, eu tô pra caralho, velho Parece que eu nem dormi 10 horas de sono hoje Então, tipo isso Então o mercado aqui na frente, né? Já vai ali, né? Já para Até eu tô com vontade, mano De tomar o Ox O Energiet King Que energético você gosta? Mano, eu normalmente eu tomo o da Furioso Ou se não, a Red Bull Red Bull? É Você que... Você que é mexe com... Você trabalha com energético? Chama o Nays aí Manda um direct Manda um direct aí Você também que... Direct? Ou deixa nos comentários aí abaixo Nossa, estamos aqui entrando no mercado agora E olha lá Nossa, eu não consegui fazer essa curva É Será que tem que pegar alguma coisa? Não, né? Acho que só o cartão, mano, de estacionamento Ou não, não sei Então, tá aberto? Tá parado tudo Ó, viado Bifitão Nossa, o cara boleia demais Nossa, alinhou o mangue Ó Vamos ali fora pra mostrar a suspensão pra eles Bora, vamos lá ver, galera A Braba A X1 Você é louco, mano Carro dos sonhos É chique, né? Nossa, você é louco, velho Deixar ali todo alto Deixar o tom aí pra nós ver Nossa Olha aqui Olha a diferença, galera Não sei se vocês conseguem ver aí, ó Rapaz, foi que subiu pra porra Subiu, mano Olha aí a traseira pra nós ver agora A traseira tá no máximo, vou falar pra você Sério? Aham Caramba, mano Não é possível A bolsa Vê se a bolsa tá erguida Vamos ver se a bolsa tá erguida Ah, pega Aí, assim eu acho É o chave de enquadro pra andar Nossa senhora Eu, se fosse pra mim andar Eu só daria desse jeito Eu também Você tá maluco Vai demais Bora lá, ô Bora, vamos lá Vamos lá comprar o energético Comprar o energético, massa Rapazes, já deixei uma câmera Já deixei a GoPro aqui Me escondida aqui no painel do carro A hora que ele chegar O que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar Vou andar com esse carro Ah, vocês vão ver Na verdade, não vou nem contar pra vocês Ele já tá chegando também Aí vocês vão ver De acordo com o vídeo ainda Não assiste Vai ser muito bom O que vai acontecer agora Vai ser um bagulho louco Vocês vão ficar só com a GoPro agora Demorou? Aí, chegou o homem Olha lá, mano Você não queria O seu energético Como você tem Comprou o azulzinho pra mim? Comprei Esse aqui, né? Esse aqui mesmo? Aí, esse mesmo Então bora Partiu, Brandão? Bora Marcha Marcha que eu tô já, mano Cansado já Sério Partiu Partiu Peguei a suspensão aqui 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 É, tipo, esse bagulho de carrega ali embaixo E aí, você tem que ir embaixo Aliás Pica, né? Eu sinto Verdade Será que você tá carguendo e baixando? Ah, mano... Dá viola Suspensão é só tipo assim Já pode chegar no lugar, tá ligado? Deixar ele baixo Tô sentindo a suspensão estranha Tá puxando? Uhum Nossa, ele lá! Na frente O que? Olha o cara, tá dando pra entrar Uhum Tô assustando, olha o cara Olha o cara, bateu Nossa, tá puxando, hein, mano? Tá, tá estranho pra porra, galera Começou agora? Começou agora, depois não ficou O bagulho de baixar, olha Não é? Mas assim, não sai por fácil, né? Mas Tem que ficar Tch, tch, tch Essa porra é caro, galera Isso aí é... Uma bolsa dessa daí, mano Se chegar a estourar, assim, mano Nossa, esse nervo aqui é muito bom, velho Bom, né? Saúde Rotei agora, hein? Obrigado, eu tô sentindo que o carro tá descendo As suspensões trás Não parece que daí tá mais baixo? Parece que deu uma baixada, mano A gente vai enganar Ou é porque tá na subida com isso aí? O dia tá lindo Gente, para a moto na minha frente, como é que eu enxergo? Não ganha nada Seu boco Vocês são verdadeiros bococes O dia tá lindo, noite solarada O clima de piscina, cervejinha e churrasco Agora acabou, mano Acabou? Amei, né? Mas tá bom, hein? Tá vendo que é infinito Achei furar bolsa 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 Bela, vei se abaixo o trazeiro, que não cobrei Boa, este enviando Baixo? Nossa, mano, tá bem baixo Baixo? Nossa, mano, tá bem baixo Eu tô do outro lado, peraí Eu tô do outro lado, peraí Mas você vai ficar muito louco, mano, aí parece que... Achei furar bolsa pra baixo Hã? De nada pra baixo Ó Olha ali Você acha que baixou? Baixou pra caralho Eu acho que é a hora que você está passando o buraco, mano Pode ser que... Será? Tem que ver a bolsa Olha aí embaixo, vê se furou a bolsa, irmã cara, fala por favor Nossa, esse trago vai matar nós, viado Vai matar você, né? Que vagabundo Nossa, quem disse que consegue ver bolsa aqui? Não dá? Tá muito baixo, né? Nossa, tá baixo Cara, mano Mas provavelmente pode sentir... Estou misturado, alguma coisa pelo barulho que fez E agora, viado? Entendeu? Ó, repara Ah, é duro que não dá pra ver, mano Mas parece que esse lado tá mais alto, né? Acho que furou só aquele lado Não, esse lá tá mais alto e outro lá tá mais... E agora O que que vai fazer? Ligar pro Thiago? Pergunta pra ele? Ligar pro Thiago ele mata, mano Ah, viu que aconteceu? Vai acontecer isso com ele, mano Pode ser que sim Você tem o número dele? Aham Tenta ligar então Por favor Nossa, que puteu, viado Vou tentar subir no controle Pode dizer, pode dizer que... sei lá, mano, ele sabe Hã? Vou tentar... Eu tô ligando pra ele Você vai ligar mesmo? Aham Tá louco? Alô? Desligando, desligando, desligando É zoeira Sério? É zoeira, cara Ah, tá zoando? Eu tava zoando sim, viado Nossa, viado Viado, você ligou mesmo? Tava preocupado já, liguei, viado Desligindo Vou ter que falar pra ele Que você tava fazendo a trollagem Não, se ele ligar Fala que você ligou errado Sei lá Filha da mãe Nossa, que cara Eu baixei, ó Puxei o controle lá Desbaratindadinho Cê nem viu, ó Sério? Tadá Carabundo Nossa O carro tá inteiro, fi Tá zoando tudo direitinho Vou ter que estar mais no C não Filha da mãe Eu só tô zoando o C Dá nem, né? Porque você sabe Você desembolsar três pontos Que a bolsa dessa é bem caro É caro? E se eu falar que eu tô trolando todo mundo, na verdade Tô trolando até a galera aqui do YouTube Eu não avisei eles Não? Essa é meio que uma trollagem E não é É o seguinte O Thiago pediu pra mim levar esse É um clickbait O Thiago pediu pra mim levar esse carro aqui na oficina Que ele vai tirar a suspensão a ar dela Uhum Aí Eu falei Aproveitar, né? Já vamos lá Eu vou falar que vai quebrar a suspensão no meio do caminho Só pra ver a sua reação Aí você escolheu eu É, ué Eu já liguei pra ele e já falei Thiago do céu Meu amor de Deus Até acabou com a sua bolsa aqui Ela tá no meio da rua Parado Abandonado Não, rapaziada Mas é isso que eu queria falar pra vocês, mano Tá vendo? O vídeo todo eu fiquei escondendo vocês Enrolei vocês Pra chegar a esse ponto, mano Então não Não estragou a bolsa O carro tá inteiro O que que a gente vai fazer agora, Breno? A gente vai levar o carro lá na oficina Sim E deixar ele lá O cara vai colocar a suspensão original Quando ele estiver pronto a gente vai buscar ele Uhum Aí a gente já dá um rolezinho Terminar esse vídeo assim A hora que ele estiver pronto com a suspensão já original E a gente vê como é que vai ficar Vai levar hoje Levar hoje já A gente já deixa lá rapidinho Demora então Vamos lá então Aí aguardar ficar pronto, né? É, porque vai dar trampa Porque, mano, tem que deixar o dia inteiro Vai, né? Deixar lá, deixar lá o carro Uns dois, três dias pra ficar pronto Eu acho que eu acredito também Então é isso, rapaziada A gente vai levar lá na oficina Vejo vocês daqui Dois a três dias Não sei No máximo é por aí mesmo Demorou? Bora então Até três dias Bom, rapaziada, é isso aí O carro que tá aqui tá pronto Tá deles A suspensão já tá original Tirou tudo, ó Pode ver, ele ficou na altura original Do jeito que tinha que ser E é isso, mano Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Era isso que eu tinha que mostrar pra vocês Isso foi tudo O Tadeles original Pronto Provavelmente o Thiago vai vender ele agora E é isso, rapaziada Se você gostou, já sabe, né, rapaziada Vai se inscrever no canal, mano Me ajuda demais Deixa o like Tamo junto Valeu, é nóis E fui! Tchau, tchau